Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia, mais uma vez aí, mais um teste, tá? Vamos fazer um teste do equipamento do Ítalo, o Ítalo aqui de São Paulo, cliente nosso do canal Drone Brasil Tecnologia Ele enviou um SJRC-F11S pra gente pra manutenção, equipamento que chegou pra gente sem conexão, tá? Não tinha conexão TX-RX que seria controle e o drone, nem o drone conectava com o controle, nem o controle com o drone Então não tinha como voar, não tinha imagem, não tinha nada A gente trocou os equipamentos, a peça que precisava trocar pra poder fazer essa volta dessa comunicação Como vocês estão vendo, a gente tem comunicação na tela, tá? E eu mandei o equipamento pro Ítalo em São Paulo E esse equipamento chegou lá, o Ítalo foi fazer um voo, o equipamento não passava dos 30 metros Dava falha de sinal, retornava, tá? Ele pediu o sinal, retornava e a imagem ficava congelada Lembrando, esse equipamento pelo fato dele não ter o cabo que liga o smartphone com o rádio Como o F22, o F22S, ele já tem um pequeno lag realmente na transmissão de imagem É por isso que existe o cabo ali do controle com o celular O sinal fica mais fácil, se tiver uma falha de sinal, vai marcar lag, tá? Então a gente vai fazer um voo agora pra ver aqui com o equipamento do Ítalo como que tá A imagem tava congelada, agora a imagem tá lisa Pode ser que aconteça algum lag na imagem, tá? Isso pode ser também porque o equipamento é um equipamento que já foi bastante usado Pode ser que precisa trocar a placa de vídeo do equipamento, tá? Então a gente vai fazer um voo aqui Eu pensei que o Ítalo tava usando lá, como ele dava 30 metros e o drone voltava pro Home Point Eu achei que ele tava usando a limitação do software Que seria essa barrinha que vocês tão vendo aqui, ó Tá? Mas não, tava aberto lá pra ele Então realmente tinha um problema no drone, a gente já trocou a placa O Ítalo, se continuar aqui no voo, agora que eu vou fazer o teste É lag, tá? Aí você tem que trocar a placa de vídeo Já não é da função da Drone Brasil Tecnologia Porque aí você tem que colocar outra placa no sistema, tá? Porque aí seu drone teve, por exemplo, ele teve a falha de sinal TX-AX e também precisa substituir essa placa pra você ter um vídeo melhor Tá? Porque como é um drone usado Existe vida útil pra esse tipo Todo sistema elétrico tem vida útil Então eu vou fazer um voo Se a gente sentir que tem muito lag Se você quiser trocar a placa, a gente faz o orçamento e troca Tá bom? Mas a conexão que não tinha no seu drone, tá tendo Tá aqui, ó, perfeitamente Tá lisa, ó, lisa, tá? Como eu falei, seu rádio não trabalha com cabo, né? No smartphone Então a sua internet, aqui, o seu sinal de recepção de imagem Ela pode variar um pouquinho, sim, conforme a distância Tá? Drones que tem um cabo não necessita tanto disso A imagem fica perfeita porque a comunicação é direta Não é via sinal Tá bom? O sinal ele varia Então vamos decolar a sua aeronave Vamos fazer um teste aqui, tá bom? Vamos lá Estamos gravando aí na tela Vamos lá Subiu o drone Pra vocês terem a medida ali, ó Né? Vamos ver a bateria como tá Não vou abusar muito também Se eu quero fazer um teste, tá? Vamos subir bastante Tá lisinha a imagem, tá? Agora se tiver alguma oscilação na imagem Já deu um amarelo ali Não vou abusar muito Vou um pouco pra frente só pra ver se vai quebrar a alimentação Ó Tá vendo? Não tem mais a limitação, tá? Tá perfeita a imagem pra você aí, ó Já passou dos 30 metros que tava dando Eu vou chegar até aquela casinha lá e vou dar o retorno, tá? Porque a bateria tá baixa, eu não quero abusar Bom, vou parar por aqui Já deve ter uns 800 metros aí, tá? Vamos retornar Vou virar a aeronave Ó, não tem falha de sinal, tá aí Então tá perfeito Vamos localizar minha casa pra você ver a distância que eu tô Ó, mas tá bem no centro da tela, lá embaixo, lá, ó Tá bom, meu irmão? Vou voltar com o drone agora Então significa que tá corrigido aí Tá? Isso aí Resolvi o problema, tá aí, então Pode ser que tem dia que vai travar a imagem Tem dia que não vai travar a imagem Isso depende muito do dia, tá? Existe uma placa de vídeo também que às vezes é necessário trocar No seu caso não precisa Pra você ver, eu falei da placa e não precisa Tá vindo bonitinho, ó Nossa casa tá aí, ó Tá na frente aí, embaixo aí, ó Deixa eu ver o gimbal Lá tá aí o meu filho ali no centro da tela Isso aí Perfeito Resolvi o problema Deixa eu ver a altura que tá aqui o home point Retorno do home point Eu vou baixar isso aqui Não vou deixar muito alto não Vou deixar aqui mais ou menos E vamos dar um retorno automático, tá? Pode salvar Vamos dar um retorno automático Cliquei Pronto, a gente vai vir, vai pousar, tá? Ó o barulho Tá bonita a nave, viu? Oi, 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 Italo Vamos dar um home point A gente só o pouso, tá bom? Tô virando aqui só pra gente ver Como tá aí o clima Obrigado, Vítalo Pela paciência aí, cara A gente trabalha com manutenção Manutenção dá problema às vezes quando chega no cliente Tem que retornar A gente vai cobrir, ninguém vai ficar na mão Entendeu? É isso aí Você foi um cara da hora, trocou uma ideia Não perde com a gente não, tá bom, meu irmão? Forte abraço a todos Canal Drone Brasil Tecnologia Canal Voltar no Mundo dos Drones e Manutenção A gente tá fazendo o teste da aeronave do Ítalo aí Tá? Que realmente deu um problema lá sim Ele provou pra gente Mostrou que tava tendo problema E a gente tá pousando a aeronave aqui em cima Tá? Concluindo aí pra tá enviando pra ele Na próxima segunda-feira agora, tá, Ítalo? Vou enviar equipamento na segunda Como você sabe, a gente só Envia equipamento e tira equipamento, né? Então quando a gente faz o envio A gente retira o que tá na cidade Que chegou pra gente Tá bom? Drone Brasil Tecnologia Valeu, galera! Vai pousar no pulo, pulo, pulo Desligou os motor Valeu, galera! Obrigado, Ítalo! Até o próximo, Bu! Até o próximo aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau!